Vamos lá, vai dar uma palma para sincronizar o áudio. Uma claquetada, pode. Quando a gente começou a pensar o Estrela da Manhã, o documentário sobre a vida e a obra do Monsenhor Domingos Nakamura, a gente pensava em realmente biografar apenas esse personagem. Fizemos isso com depoimentos exclusivos, com imagens muito, muito interessantes. Rodamos o Estado de São Paulo aí atrás da informação, mas a gente fez mais. Quando a gente se deu conta, a gente tinha contado um pouquinho da história da imigração japonesa aqui no interior do Estado de São Paulo e tinha contado um pouco da história da religião católica aqui no interior do nosso Estado. Bem, então o primeiro passo foi uma profunda pesquisa documental. Nós recolhemos 316 documentos e fotografias para análise. Também nessa mesma época de pré-produção, nós construímos um referencial teórico e prático muito aprofundado a respeito do documentário, da biografia e também em relação ao objeto do documentário, o Monsenhor Nakamura. Foram, então, 22 entrevistados em 21 entrevistas, né? Uma entrevista foi realizada com duas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que, no geral, foram entrevistas completas. A gente conseguiu atingir os nossos objetivos graças ao cronograma. Então, o cronograma seguido à risca, a gente preparou roteiros completos com perguntas para todos os entrevistados. Marcamos antecipadamente, bem antecipadamente, os dias das entrevistas. Então, eu acho que com essa organização a gente pôde concluir o nosso trabalho da melhor forma, né? Foram entrevistas muitas vezes longas, mas que no final das contas deu certo. Acho que o grupo, de uma forma geral, estava muito bem preparado para isso e atingimos o nosso objetivo no final das contas, né? Algumas dessas entrevistas eram fora de Presidente Prudente também. Ao todo, a gente percorreu, somando todas as viagens, mais de mil quilômetros. Então, tivemos que dividir em duas viagens. Na primeira viagem, a gente passou por Santa Cruz do Rio Pardo, Botucatu, Promissão e Bastos. E a segunda viagem, nós fomos de Marília para Quatá e depois retornamos para Prudente. Além das entrevistas nacionais, nós também realizamos entrevistas internacionais, de forma online, com pessoas do Vaticano, em Roma, e no Japão, em Tóquio. Também realizamos uma entrevista aqui no Brasil, em Mogi das Cruzes, também de forma online, por causa da distância, né? Que essa não teve como se locomover até lá. O nosso filme é independente do começo ao fim. As imagens foram produzidas por nós ou por colaboradores. As entrevistas foram realizadas por nós, com auxílio ou não de colaboradores. A pós-produção, a mesma coisa. E a trilha sonora, a mesma coisa. Vai sem medo, Vinão. Vai rasgar, mano. Vai rasgar. Sim, subiu, subiu. Onde já foi? Filmei tudo. No documentário, desempenhei várias funções. A mais importante delas, acredito eu, que tenha sido de direção de arte, que consistiu, basicamente, em trabalhar a estética do filme dentre os videografismos, que são a vinheta, a logo do filme, as tarjas que aparecem e também os mapas. É importante falar que o Monsenhor Nakamura morreu 80 anos atrás. E, por conta disso, vários episódios que foram relatados no filme não tinham registros visuais. Então, a gente optou por fazer algumas ilustrações que mostrassem muito dessas histórias. Tanto para a ilustração quanto para o videografismo, a gente contou com a ajuda de alguns profissionais. E o resultado foi muito bom graças a esses profissionais e também a supervisão da nossa equipe. Então, a gente tem que ter muita referência, pensar em usar sempre uma linguagem diferente, uma linguagem única e sempre pensar no diferente. Lógico, o feijão com arroz, aquela coisa mais básica, também tem que ter. Mas, quando dá para você sair e fazer uma coisa diferente, faça. Porque é esse diferencial que vai mostrar a sua linguagem. Então, nós estamos aqui. Onde vamos, Vino? Eu não tenho a menor ideia de onde a gente vai. Agora a gente vai andar de... A gente vai em um outro corrego, para falar a verdade. Isso. A gente vai andar um pouco de... Vamos andar de... Jag. De charrete. Vamos embora. Uhul. Olha que legal. Uma terra aí, para você, olha. Um terreno. Olha o bicho, olha o bicho. 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 Olha o bicho folgado, hein? É lá, mano. Ih, lindo. Um pouco folgadinho. Bom, roteiro, edição, pós-produção. A pós-produção do filme não foi tão difícil. Quando você tem material, muito material, quando você tem imagem e conteúdo informativo de qualidade, o desafio é você organizar isso. Fica difícil até tirar coisas e não fazer um material absurdamente grande. Isso é a dificuldade que existiu. Pode-se dizer também que esse documentário é um documentário poliglota. Porque no processo de contatar essas fontes, nós contamos com a ajuda de tradutores e também usamos os idiomas espanhol, além do português, né, claro, inglês, italiano, francês e o japonês. O Estrela da Manhã está vindo aí realmente para marcar um momento da nossa vida e um momento do cinema no interior, na nossa região e, principalmente, um importante marco na história da igreja, na nossa região e da colônia japonesa aqui na Alta Sorocabana. Alta Sorocabana. Alta Sorocabana.